Fala galerinha, vamos lá para mais um vídeo, aqui é Rodrigo Gameplayer para mais um tutorial para vocês de como colocar diamante grátis. Grátis não né, tudo tem um custo, mas nesse caso aqui é muito interessante, gente. Atenção, tem mil diamantes aí, mas assim, eu tinha três mil diamantes, tinha comprado três mil diamantes, aí eu fui lá e só comprei bastante, girei muito sorte royale, diamante, só que eu já adquiri as roupas que eu queria, então eu já adquiri esse personagem masculino, feminino, cubo mágico e comprei a mulher barulheta, até Jesus, e já comprei, ó, aqui ó, tá vendo, adquirido, comprado, 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 e o cubo eu já ganhei, só que eu já gastei, e o débito também eu ganhei. Então, vamos lá. Para você ganhar diamante, vai ter um aplicativo aí de baixo aqui na descrição do vídeo, vai ter um aplicativo para vocês baixarem. Para baixar o aplicativo, vocês precisam de se inscrever no canal, de se inscrever no canal para o aplicativo estar desbloqueado para vocês baixarem. Então, o que acontece? O aplicativo é esse daqui, ó, vai estar aí na descrição do vídeo, atenção, vai estar na descrição do vídeo, vou compartilhar com vocês aí. Eu não ia compartilhar, não é egoísmo da minha parte, mas assim, eu quero que todo mundo crença, que todo mundo tenha o passe de elite, então tá aí, ó. Todo dia chega e pergunta para mim, só que o que acontece? Tem pessoas que já pode ter até, já até ter este aplicativo, porém não sabe usar corretamente. Eu, no meu caso, eu sou de Brasília e eu coloco o CEP de Joinville, que é uma cidade vizinha minha aqui, não tão peca, né? Um pouquinho longe. E vocês que tiverem esse aplicativo, colocam o CEP de outra cidade, porque assim vocês vão ganhar mais perguntas, mais pesquisas para você responder. E vocês têm que responder a verdade, porque o que acontece? Se vocês forem verdadeiros com o aplicativo, o aplicativo vai te recompensar. E cada pergunta você ganha na faixa etária de R$1,75. Não é uma coisa rápida de uma hora para outra. É assim, eu faço, eu respondo o mês todinho, chego no final do mês, eu tô com R$29, R$30, e assim sucessivamente. Então, vai baixando o aplicativo aí, já vai se inscrevendo, deixa o seu like. Na hora que você for fazer a inscrição, a inscrição não, na hora que você for fazer o cadastro desse aplicativo no seu celular, bota o CEP direitinho de outra cidade vizinha. E eu ando muito, atenção, eu ando bastante, porque eu trabalho andando também, né? Eu tenho meu outro serviço além do YouTube. Então, eu passo geralmente em frente das Casas Bahia, Ricardo Eletro, sei lá, Poliel, enfim, vários tipos de lojas eu passo na frente por causa do meu serviço. E essas lojas costumam mandar pesquisas novas para vocês, entendeu? E assim, eu respondo na faixa etária de umas duas, três perguntas por dia. Então, galera, vai se inscrevendo no canal, vale a pena, curte, compartilha e tem que ter paciência, viu? Já que você não quer gastar seu dinheiro no seu bolso, tem que ter um pouquinho de paciência para você estar ganhando um pouquinho de dinheiro aí, tá legal? Esse é o meu método que eu uso para colocar diamante em minha conta. Vai estar aí na descrição do vídeo. Falou, valeu e tchau!